Fala galerinha, beleza? Bom dia pra vocês, então vim trazer aqui a atualização da câmera de 17 anos como que ela tá, tudo brotando, já começa a dar flor novamente, um movimento de cigarro aqui embaixo, ela tá indo muito bem, então é isso aí, um bar maravilhoso, então isso aqui é de um sakurasa, coloquei pra colocar mesmo, já tá tudo brotando novamente, antes de chegar o outono, a gente tá no verão, então tá aí, curtam, sigam, compartilhem o canal, vejam como eu falo que é importante serilizar todas as ferramentas antes de mexer na árvore, na planta, pra não ter nenhum problema, pra aquela questão novamente sadia e forte, então é isso aí, espero que vocês aproveitem suas dicas aí, e cuide das plantas de vocês perfeitamente também, com todo carinho e dedicação, porque é recompensante, né? É, traz muita recompensa gratificante interior pra gente, então é isso aí galera, tamo junto, ótima semana pra todo mundo aí, tá aí Camélia, 17 anos, vermelha, a da rosas vermelhas era bem grande, saiu, tava em um vaso meu aqui, e agora tá aí, virou um lindo bonsai, forte abraço, curta e siga o canal, agradeço a todos, de todo coração, abração a todo mundo aí, tchau.